Galera, quando eu falo que a Misca é uma marca que veste todos, veste todos, eu tô aqui no All Signs maravilhosa com esse cropped lindo e essa saia de tricoline super suave. É um tricoline leve, sabe? Não é aquela coisa que fica durona. Lola, que é 1,36, tá maravilhosa aqui no pé da marca. E a gente já viu o Bachur várias vezes com esse produto. Então, assim, é uma marca que vai atender todos os públicos e é uma marca que tem uma variedade de cor e uma modelagem impecável. Por exemplo, essa regata da Lola, olha que amor essa regata. Ela tem esse detalhe aqui, fica super elegante, com esse decote mais quadrado, uma bermuda chiquérrima no linho. E aí você tem ela em várias cores, tem no verde, tem no laranja e você tem aqui todas as cores das t-shirts também pra fazer um tom sur-tom ou até uma coisa contrastante que fica lindo. E tem também as bermudas com uma pequena modificação no All Size, no Plus Size. Olha que amor, gente, essa bermuda aqui. Essa bermuda branca ou essa bermuda verde, gente, já não sei mais. Olha isso aqui, essa bermuda com esse cropped que lindo que ia ficar. Eles são muito maravilhosos em tipos de produto, modelagem, tecido, uma alfaiataria moderna e com preço justo que você vai vender muito.